O tanque cheio, entrou na área, levou pro pé direito, olha o gol, olha o gol Jacaré de novo, chega mordendo lá no campo de ataque, bateu de fora, gol Atrás, Jacaré, tentou caprichar com o pé esquerdo, gol Lucas Mugni, perna esquerda, cruzamento lá pra dentro, entra no gol Mugni deixou passar a Goulart, cruzamento, o segundo atrapa 2019 e 2021, artilheiro da Série B Chute pro gol Boa, esse é o nosso futebol, vem o ataque, o abado do Bahia, vitória do Jacaré Com mais esse apóstolo E é o tempo O Jacaré de cabeça Armação das jogadas, aí facilita a vida do Vitória Olha o Caulinho roubando esse bolão pro empate Jacaré no detalhe, vim pra bola, pela direita Seirinho passou pelo Adrielson, Jacaré, limpou, bateu lá dentro Jacaré e Vinicinho, autorizado, olha a direita do Bahia, bateu Mano caro perseguindo, cuidou a pena de acompanhar o companheiro José Dio